Seja bem-vindo ao canal Campo Produção. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo e já se inscreve no canal que hoje a gente vai falar de frutos climatéricos e não climatéricos. Bora pro vídeo? Porque alguns frutos como o tomate, o mamão, o abacate, caqui, banana, a gente pode comprar eles verde ali no mercado e colocar ali na fruteira de casa que eles vão amadurecer até chegar ao ponto de consumo. Enquanto outros frutos como o morango, limão, uva, se a gente comprar no mercado ele verde e a gente deixar ali na fruteira, ele não vai amadurecer. O que vai acontecer? O que vai apodrecer e não vai chegar a amadurecer. Por que isso acontece? Isso daí vai acontecer por conta do metabolismo ali, do amadurecimento de cada fruto. Em relação a isso, a gente pode dividir em dois grandes grupos aí, né? Os grupos climatéricos, que são aqueles grupos onde os frutos vão amadurecer ali fora do pé, né? Então a gente pode colher ele verde, que ele vai amadurecer ali após a colheita dele, sem problema nenhum. Por que que isso vai acontecer? Quando a gente retira ali do pé, a gente vê um aumento ali na taxa respiratória e na taxa ali de produção de etileno, né? Então por isso que ele vai amadurecer, né? Ele produz o etileno que vai amadurecer esse fruto. Já os grupos não climatéricos, eles não produzem ali, depois que a gente colhe aqueles frutos, eles não vão produzir o etileno, né? Eles não vão... A gente percebe uma diminuição na taxa respiratória desses frutos e não tem ali a produção de etileno. Ou seja, ele não vai amadurecer depois ali que a gente colheu, né? Por isso que é importante a gente colher aquele fruto no ponto ideal, né? Qual que é o ponto ideal de colheita, né? Isso vai depender muito do mercado consumidor. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do morango, né? Morango a gente tem que colher ele diariamente, né? Por quê? Porque ele é um produto não climatérico. Não adianta a gente colher ele um pouco mais verdinho ali, colocar na bandeja e levar para o mercado que ele não vai amadurecer sozinho ali, né? Sem a planta mãe, né? Depois que a gente retira, ele já não amadurece. O que dificulta a logística, né? A gente tem que colher ele quando ele está ali no ponto de colheita. Já está bem vermelhinho, ele está macio. Ele fica muito frágil para a colheita, né? É diferente ali de um fruto, por exemplo, do tomate, né? Que é um fruto climatérico que a gente pode colher ele verde. Então, facilita muito o transporte do tomate verde ali. Imagina se a gente fosse transportar o tomate já no ponto de molho, né? De tomate, aquele tomate mais macio. A gente ia ter um grande problema de logística, assim como a gente tem problema de logística na produção do morango. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de escrever no nosso canal. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida ou mande para a gente nas nossas redes sociais, que as descrições não. Que os endereços estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo.